São tantos milagres que Deus fez e faz entre os seus filhos Mas muitos estão desanimados como estava Elias Depois de grandiosas obras que Deus fez entre os escolhidos Muitas vezes vem a solidão causada pelo desamor A desesperança se apoderou de muitos corações Andam deprimidos e se afastando da grande missão Assim diz o Mestre, tenham coragem e não desanimem Continuem sendo instrumentos dessa obra de amor Que fazes aqui? Deus perguntou ao profeta Elias Como a voz suave ele o comportou em toda sua dor Deus não permitiu que fosse provado além de suas forças Nessa caminhada, nessa longa estrada sempre nos guiou Ele assentiu grande conforto naquele momento Quando Deus falou que ainda havia obra a fazer Saiu do refúgio disposto a cumprir a missão divina Até ser suspenso num carro de fogo rumo ao novo lar Que fazes aqui? Deus perguntou ao profeta Elias Como a voz suave ele o comportou em toda sua dor Deus não permitiu que fosse provado além de suas forças Nessa caminhada, nessa caminhada, nessa longa estrada Nessa longa estrada sempre nos guiou Nessa caminhada, nessa caminhada, nessa longa estrada Nessa caminhada, nessa longa estrada sempre nos guiou Nessa caminhada, nessa caminhada, nessa longa estrada Nessa caminhada, nessa longa estrada sempre nos guiou Amém.